Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Filho, tem confiança. Perdoados te são teus pecados. Nas minhas dores e doenças, nas minhas tribulações e tristezas, nas minhas angústias e lágrimas, eu peço teu consolo, Senhor, e a tua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. 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 Segundo mistério, vai, a Tua fé te curou. Nas minhas dores e doenças, nas minhas tribulações e tristezas, nas minhas angústias e lágrimas, eu peço o Teu consolo, Senhor, e a Tua misericórdia. Jesus, eu confio em Vós. 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 Terceiro mistério, tem confiança, filha, a Tua fé te sarou. Nas minhas dores e doenças, nas minhas tribulações e tristezas, nas minhas angústias e lágrimas, eu peço o Teu consolo, Senhor, e a Tua misericórdia. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Quarto mistério, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Nas minhas dores e doenças, nas minhas tribulações e tristezas, nas minhas angústias e lágrimas, eu peço o Teu consolo, Senhor, e a Tua misericórdia. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Quinto mistério, Vós, a vez de ter aflições no mundo, mas tem desconfiança, eu venci o mundo. Nas minhas dores e doenças, nas minhas tribulações e tristezas, nas minhas angústias e lágrimas, eu peço o Teu consolo, Senhor, e a Tua misericórdia. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Coração de Jesus, coloco em Ti toda a minha confiança, pois, embora tema todas as coisas por minha fraqueza, Tenho esperança em tudo por causa da Tua misericórdia. Seja misericordioso conosco, ó meu Deus, e não rejeites nossas orações, quando em meio às nossas aflições, invocamos o Teu santo nome e procuramos com amor e confiança Tua face adorável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.